Pessoal, falando agora da situação dos Yanomamis, o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Ariel de Castro, disse que existem denúncias de que pelo menos 30 meninas e adolescentes Yanomamis teriam engravidado por abusos cometidos por garimpeiros em Roraima. Castro informou a Agência Brasil e a Rádio Eldorado que os relatos foram apresentados pelo Conselho Indígena de Roraima a uma comitiva do governo federal. O secretário disse que ainda há relatos de seis casos suspeitos de acolhimento irregular de crianças Yanomamis e em dois casos os processos de adoção estariam em andamento por famílias que não são indígenas. Castro afirmou que os relatos das entidades apontam que os governos federal, estadual e municipal negligenciaram a proteção e a prestação de atendimento aos povos indígenas da região nos últimos anos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reconheceu que as mudanças nas políticas ambientais implementadas no início do governo Lula poderão não ter efeito imediato. Marina e o advogado-geral da União, Jorge Messias, se reuniram com a ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal para apresentar as primeiras medidas do governo na área. Marina e o advogado-geral da União, Jorge Messias, se reuniram com a ministra do governo no Supremo Tribunal Federal para apresentar as primeiras medidas do governo do governo. Obrigado.